Não Ó pessoal Aqui é mais um trabalho realizado pela Multibancos Aqui é o nosso amigo da empresa La Machine Isso aqui é um carro para deficiente Então a gente motorizou o banco Do motorista A gente fez ele elétrico, ele não sai de fábrica elétrica Ele é mecânico A gente fez ele funcionar eletricamente Aqui ó Para vocês darem uma olhada O carro é novo 2016 é um Fit Esse modelo não sai de fábrica elétrica Tá A gente fabricou Do zero Colocou o sistema aqui Foi adaptado e instalado do zero Aqui ó Ele vai bem para trás Porque Para facilitar a entrada Do rapaz Que é cadeirante Ele tem esse movimento De subida Tá Elétrico Ó Descida Elétrico Tá Sem perder A movimentação original do banco Tá Ó Essa aqui é a movimentação original do banco Tá Então se a gente subir aqui Com mais O elétrico Tá Então ficou as duas opções Elétrica E mecanicamente Aqui ó Tá Aqui ele faz o embarque O desembarque Sem Tá Ele vem mais para trás Do que o original Tá Serviço realizado aí Pela Multibancos Espírito